Então, Vida Bandida, muita gente pergunta por que Vida Bandida no repertório. Porque Vida Bandida, ela foi um retrato do pagode dos anos 90 e foi um fenômeno em São Paulo, essa música. É de um grande compostor amigo nosso, Douglas Sampa. Lembra sabe o que? Beauty Night. Beauty Night, que nos é aqui. A Zona Morte, né? É, a Zona Morte. 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 A gente não tinha gravado o Cândido da Razão, é verdade. É verdade. Essa música tava estourada. Ai, meu Deus. Essa música, me lembra? Essa música é de um cara chamado Silas Jandrade. Silas Jandrade. Um cantor carioca. Um abraço pra você, Silas. Eu lembro que essa música passava num cara que a gente ouviu a música. Era o Moisés da Rocha. O samba pede passagem. Tá louco. Essa música me lembra uma coisa muito, assim, especial. Eu era menino, fui uma vez no trabalho do meu irmão Edgar, e lá que eu peguei um... Eu lembro de ter pego a primeira vez no pandeiro, e perguntei pra um rapaz, como que toca? Daí ele falou assim, ó, faz isso. Não foi o Edgar que você não ia tocar pandeiro? Não, então. Eu tava junto com ele. Aí, eles pararam lá naquele momento, né? E tocava essa música. Eu adorava essa música. Foi a primeira música que você tocou pandeiro na vida? Praticamente sim. É mesmo. Olha que louco isso. Marcou, hein, Thierry? Marcou. Essa música eu adorava, essa música. Cara, essa música era anos 80, 86, 85, mais ou menos. O Art of Plot tava iniciando, na verdade. A gente começou a tocar... A gente tava disputando bar pra tocar, né? Tava disputando bar. A gente... Pra vocês terem uma ideia, quando a gente disputava bar pra tocar, o que o Pimpoli falou, o dono da casa chamava os grupos e, às vezes, quando ele não gostava, ele tirava o grupo no meio da música. Desce, 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 desce... Desce, 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 desce. Essa rapaziada também foi ser fenomenal, né, meu? Bacana, Ulisses, Rod Lano A banda arrebentou Lembrei de uma coisa que legal Que é um grupo que a gente usa como referência Pra gente em matéria de coral Que é o grupo Arte Final Grande Arte Final Uma pergunta aqui internamente De onde você tinha a ideia Dos personagens da banda O nome Foi na hora Bora, vai ser assim Olha isso Surpresa da clica Orlando Loteria Che Guevara da Batera Carlitos de Sofim Anderson Lombardo Arrebentou Virunga O Virunga na verdade É o apelido do Grande Biravaí Que é o pai Do Anderson É um grande produtor de samba Fez vários discos importantes Aí E que a gente adora Vixe E ele está imitando o Biravaí aí Ele está imitando o pai Que era o Zé Barriga Que trazia músicas do futuro Pra 1960 Por isso que a gente tocou Música dos anos 80 E Vida Bandida dos anos 90 Que em 1960 A gente tinha um espírito Que trazia Ó, esse samba vai acontecer E aí a gente brincava com isso Olha lá É questão do tempo Olha Você vê que no começo E aí E aí